É hora de Sofá Azul, aqui no Feminíssima, temos de volta o Bernardes, nossa escritora querida que a gente tanto gosta de escutar e que tem tanto a nos oferecer, não é? E não tem como nós falarmos em outro assunto agora em dezembro do que o Natal, a representação do Natal e do quanto o Natal nos modifica, por incrível que pareça, não é, Lula? O Natal, assim como o rito, que era uma coisa que a gente falava um pouquinho antes, a importância do rito naquilo que nos torna humanos, que faz com que a gente vá seguindo, construindo narrativas para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu lembro muito da minha infância quando fala Natal, eu amo Natal, mas eu sei que tem gente que não ama Natal, né? E esses dias até eu escrevi para minha neta uma cartinha falando no Instagram, coisas que eu escrevo e deixo lá guardada para ela, que o quanto é importante o Natal e os seus ritos, porque reúne a família, porque agrega e a gente como ser humano, nós somos seres gregários, que vivem melhor em bando, que a gente é melhor quando está com outras pessoas, né? E a minha infância, assim, independente de ter sido, não foi uma infância fácil, meus pais não tinham condições financeiras ótimas, mas eles sabiam criar uma narrativa de Natal muito bonita, que a gente esperava a carrocinha do Papai Noel passar, que tinha os brinquedos, eu lembro de um ano que todo mundo ganhou bicicleta e dos maiores aos menores, porque somos cinco, né? Agora quatro, tem uma irmã que faleceu. Então, quanto eles criaram com aquele sacrifício deles, uma narrativa e a gente era, por muito tempo, os únicos sobrinhos, né? Os únicos netos. Então, era tudo voltado para aquelas infâncias lá, né? E na falta até de conhecimento deles, eles talvez não têm ideia de coisas lindas que plantaram, principalmente na minha vida, assim, porque eu amo o Natal e os meus filhos também... E que tu passasse para os teus filhos e agora eles estão passando para a Lulú, né? Então, o quanto a gente se preocupa de montar uma árvore, de manter esse... e de juntar a família, porque é isso, eu acho que o Natal também, ele... nem todo mundo... o convívio familiar, ele é uma coisa que é complicada, né? Não, a gente não vai aqui dourar a pílula, se chegar no final do ano. Sim, romantizar, né? Romantizar, todo mundo vai se dar sufrimento. Mas no final do ano, parece que a gente esquece tudo, né? É, parece que a gente esquece e eu acho que é necessário, no final do ano, eu tenho para mim, pelo menos, e aí tem a ver com a minha... com a minha vivência de espiritualidade católica, de ir na missa, que eu faço... os meus filhos hoje já não nos acompanham mais tanto, né? Nesses ritos religiosos, mas a gente pede que no Natal é o presente que a gente quer, vamos junto numa missa para agradecer esse ano que passou. Pode ter sido... teve anos bons, outros não foram bons, mas a gente venceu aquele ano, né? Mas sabe o que eu acredito? Que aquele ano que não foi muito bom, esse foi um ano que não foi muito bom para muita gente, né? É, isso. Eu acho que ele nos ensina a gente sair mais forte. Isso. A gente enxerga um pouco as nossas fortalezas que nem sempre a gente vê, né? Isso. Então, eu acho que é super importante, Natal. Eu acredito, assim, que é o momento da gente pausar, né? Com certeza. Confraternizar, valorizar e não é assim, ah, não é o presente caro, é a intencionalidade. Não, é a presença. É a presença, é o carinho de colocar uma mesa, é o carinho de, sabe, de estar todo mundo reunido, de montar uma árvore e daí eu montei a árvore, botei o vídeo, meu filho, que é o pai da Luísa, né? Ele lembrou que eu fazia uma dinâmica bem coisa de pedagoga, né? Que eu fazia cada um colocar uma árvore e pensar um pedido, né? Não só pro Papai Noel, mas um pedido do que que queria ele pra aquele Natal, né? E assim, ele... Eu nem me lembrava mais disso, tá? Isso eu fiz muitos anos e quando eu montei a árvore eu não pensei nisso, de verdade. Mas ele lembrou. Ele lembrou e escreveu ali no Instagram. Então, são essas memórias que a gente... Cria? Cria pros filhos. E assim, o Natal, por mais que tenha... A gente não é, pelo menos, quem sofreu uma civilização, assim, mais cristã, mesmo que não dê sentido cristão, do presépio, Mas vai dar do Papai Noel, que é uma coisa mais profana. Sem dúvida. Ou da troca de presentes, ou de arrumar, ou de enfeitar. Como a gente trabalha com isso, né? E as pessoas querem enfeitar as suas casas pro final do ano, pra receber a sua família. Vai chegando o final do ano, a gente quer... Quer arrumar, tá tudo arrumado pra receber as pessoas na casa, né? Então, eu acho que essa parte do Natal, assim, é a parte do rito bonito de preservar. Sem dúvida. Tu sabe que, desde que a Júlia era pequenininha, a gente sempre teve o hábito de ela montar a árvore comigo. E hoje eu acho tão bonito, quando ela monta na casa dela, né? Parece um espelho, né? É porque é uma herança daquilo que tu deixou de... Ela dá tanta importância quanto eu. De rito, né? E eu acho que os ritos, eles são muito importantes, porque eles nos fazem seguir uma cultura, né? É aquilo que faz que a gente vai seguindo culturas. Então, de diferentes formas a gente vive ritos, né? Nem só de Natal, mas assim, o do Natal, ele é muito universal, assim, né? Tem todo um comércio por trás, óbvio que tem. Mas além do comércio, a gente é invadido por sentimentos de generosidade, de querer ajudar o próximo, de querer que toda criança receba um presente naquele momento, né? De deixar alguma infância mais feliz. Então, tem N formas de poder para... É aquela hora que a gente para para olhar para o próximo. É isso. Pelo menos num momento da vida que tu vai ter um exercício de empatia... Sem dúvida. Por crianças, por adultos, enfim, por quem está hospitalizado... E aquela guirlanda ou aquela árvore de Natal, ela está ali para a gente lembrar. Todo dia, que é hora de fazer isso. É, que é hora de fazer. Pelo menos que sejam mais vezes no ano, mas que pelo menos se não deu, que pelo menos no Natal a gente consiga compartilhar mais coisas, né? É isso que... Se você ainda não montou sua árvore de Natal, ou ainda não colocou sua guirlanda na porta, coloca. Porque eu acho que tem um efeito muito mágico. Mágico, eu achei isso. A magia do Natal, né? A gente consegue sentir esse efeito mágico, a gente consegue se emocionar, a gente consegue olhar para o próximo, a gente consegue perdoar, não é? São tantos sentimentos bons que nos norteiam nesse período, não é, Lu? Que a gente não deve desperdiçar, né? Semana que vem tem mais Sofá Azul para vocês. Obrigado. 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 Vamos lá.